Aqui nós estamos com duas pessoas também que estão arrebentando com os jovens adultos. Arrebentando no sentido bom, né? Sempre, né? Sempre bom. A pastora Carol e o pastor Leozão são queridos demais. Antes até mesmo de eles contarem novidades, deixa eu só ler algumas participações aqui. Tem, olha, lembrando que a gente está sorteando, viu, pastora Carol, pessoal com a mulherada aí, o Kit Shai, o Instituto de Beleza e Meio-Estar da Lagoinha, está sorteando aqui uma hidratação, uma escova para os cabelos e também um design de sobrancelhas. Para os homens não interessa muito isso não, mas para a mulher, aliás, interessa porque economizaram bolsas. Lógico que interessa. É verdade, é verdade. Isso me ajuda a economizar um tanto. Exatamente. E deixa a mulher bonita, né, principalmente. E deixa a mulher muito mais bonita, é verdade. Acho que mais interessa para os homens, então. Bom, então 3209-3301 é o telefone para você concorrer a essa promoção. Tem bastante gente já concorrendo, a Ermita Modesto de Belo Horizonte, a Maura Gonçalves de Belo Horizonte, Ana Paula Martins de Belo Horizonte, Ana Paula Campos de Belo Horizonte, todos pedindo, por favor, a Cátia Jardim e a Angélica. Esse programa é uma bênção, ajuda muito as pessoas cristãs e não cristãs também. Deus abençoe. E esse é o nosso intuito, viu, Angélica? É, independente do credo, a gente levar a pessoa de Jesus, porque ele é suficiente para ultrapassar qualquer tipo de barreira. Você também pode concorrer a um kit de três DVDs do Pastor André. É o DVD Alegria, Milagres e Aliança. Nós estamos acabando com o estoque aqui de DVDs do Pastor André, porque inclusive amanhã ele está gravando um novo DVD em Fortaleza, lá no aterro da Praia de Irassema, a partir das três da tarde, você que é do Ceará, região. Eu não vou poder ir. Rapaz, como eu queria ir. Eu também, olha, eu queria muito ir. Falei com o André terça-feira, assim, meu coração vai estar lá, eu vou ser o intercessor. Eu tenho um compromisso aqui que eu não consigo adiar, então não consigo ir lá, mas meu coração está lá com o Pastor André. O André podia levar a gente, né, assim, mandar uma passagem de visão para a gente... Ainda dá tempo, né? Vou lá, pronto. Brincadeira, brincadeira. André, a gente vai estar intercedendo por você aqui. Amém. Você concorre a esse kit dos três DVDs pelo Twitter. Tweeta para cá, tem bastante gente tweetando, tem o pessoal da Nova Horizonte, da mobiliadora Nova Horizonte, pedindo para a gente mandar um abraço. Um abraço a todo mundo da Nova Horizonte, pessoal. O Michael, inclusive. O Michael, um grande abraço, Michael. E também tem a Fernanda Lima, que diz assim, Lu, arrasando com o brinco, Fernanda Lima, bijuterias, da coleção Outono e Inverno. Olha lá, mostra o brinco, olha lá. Dá um close. Lu, arrasando com o brinco que eu fiz, né? Faltou ela colocar isso. Lindíssimo. Faltou ela colocar isso. Aproveito para agradecer. Bonito, Carol. Um beijo para a Fernanda Lima. Muito lindo. Olha lá, a Carol aqui está aprovando, viu, Fernanda? Então está aprovado. E a Carol entende. A gente chama-se Maxi Brinco. Ela entende. Então hoje está um pouquinho mais... Porque a blusa já... Ah, entendi. A blusa é Maxi. É, então aí eu brinco com ele. Tem que equilibrar, né? Não, você abre a imagem, só para vocês verem a diferença. Como é que a Carol é mais assim, né? Sempre chamando a atenção, Leozão, mais tranquilo, tímido. Mas é que Deus, ele é perfeito, né? Exatamente. Se colocasse tudo nos dois, ia dar um excesso. Para dar um equilíbrio, ele divide. Nossa, eu acho a árvore de Natal até tão linda, né? Não é linda, é linda. Para beber. Brilho. Bom, gente, vamos para o que interessa aqui também, além dos brindes. O Leozão e a pastora Carol estão aqui para contar duas novidades fantásticas para você, que é jovem adulto. Aliás, nós vamos começar aqui explicando já o que é jovem adulto, porque tem bastante gente que nos assiste hoje pela primeira vez e que ainda não conhece o Leozão e a pastora Carol. Então vamos começar falando para eles o que é o jovem adulto e depois das novidades que são extraordinárias. Bom, o jovem adulto é esse pessoal que já passou da fase da mocidade, né? Porque as pessoas ficam, qual é a idade? Não é a questão da idade, é a questão da maturidade, né? Porque lá nós temos várias pessoas de várias idades, mas geralmente está girando em torno aí dos 25, 26, 27, 28 anos para cima, né? Então que fique esse convite. O jovem adulto, então, está dentro dessa perspectiva, dentro dessa faixa, que já está com outra necessidade, que já não é suprida mais na mocidade. Então o nosso convite é para você que já está dentro dessa faixa de idade, dentro desse momento de a mocidade, já não suprir, né? Então o jovem adulto vem exatamente para suprir esse momento, então. Muito bom. Bom, a gente tem agora uma novidade quentíssima que é sobre a Rádio Super. Eu sei que tem um programa na Rádio Super que é para maiores. Isso, para maiores. E assim, completando mesmo o que o Léo acabou de falar, nós temos encontros semanais todos os sábados ali na Igreja Batista da Lagoinha, às 19 horas, no Salão Tabernáculo, né? Então nós aguardamos você, jovem adulto, né? Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acho legal isso no Ministério, mas onde que eu posso ir? E qual culto? Existe um culto para você que é jovem adulto, né? Para estar lá, para estar envolvendo, criando raízes, né? E nós temos uma programação toda especial para os jovens adultos, para nós aqui que somos jovens adultos. Até jovem adulto solteiro pode ir lá também, né? Principalmente, principalmente solteiro. Se for solteiro, sai casado. Sai casado. É certo, viu, filho? Passou naquela porta, assim... Sai casado. Não, eu fiquei sabendo que tem essa unção ali de casamento. Tem lá, tem mesmo. O pessoal, realmente, sobre a graça de Deus, a bênção dos pastores, a coisa acontece com uma frequência abençoadora. O pessoal brinca porque o Léo é um dos pastores que mais faz casamento. É praticamente quase todos os sábados. Pastor Léo, casamento. Glória a Deus, né? É, família é criação de Deus, né? Aquilo que vem do Senhor. E é muito legal ver isso implícito nos jovens adultos. A gente até comentava um pouco tempo atrás que existe muito esse bloqueio da igreja de falar assim sobre a paquera, sobre você, o namoro certo. Tem que namorar certo, gente. Tem que noivar. E acho isso legal, sendo esse tema discutido de uma maneira muito aberta nos jovens adultos. A gente perde, a gente fica com receio de algumas coisas e nós, Evangelho, perdemos a questão de falar do que é de falar, da coisa natural, nessa conquista do homem e da mulher, né? Então a gente fica meio receoso, fica meio cerceado e não falamos disso. Nós precisamos falar disso, né? E abertamente. Porque as pessoas querem resposta. Inclusive as novidades que vocês têm sobre um programa no rádio e também aqui na TV para abordar temas que interessam para os jovens, né? Com certeza. E que tipo de temas, por exemplo, que vocês vão poder abordar nos programas? Porque amanhã começa, inclusive, na Super FM, um programa para maiores que a Carol citou aqui. Isso. O da TV nós vamos guardar suspenso. É, o da TV nós vamos guardar. Nós vamos guardar suspenso. Mas eles vão ter um quadro, inclusive, aqui no nosso programa, né? Que tipo de tema que o pessoal pode esperar? Por exemplo, amanhã, né? Vai começar amanhã todos os sábados, de 11h à meia-dia, ao vivo. Nós vamos estar na Super FM. O tema, nós vamos só falar do tema, assim, para dar um... Gostinho, né? O tema de amanhã vai ser mais adulto e menos de mãe. Mais adulto e menos de mãe. E menos de mãe. Domingo é dia das mães. Nós somos adultos. E aí, nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Muito bom. Nós vamos estar levando psicólogos, pessoas envolvidas nisso, para estar nos ajudando, né? Às vezes, chega uma determinada idade, você fala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essa postura ou não tenho? Qual que é a minha função agora aqui? Então, eu creio que cada momento que o Senhor nos dê, cada oportunidade que Ele vai estar abrindo, nós vamos estar levando temas interessantes e picantes para a gente poder discutir, né? Mas não pica muito, não, porque no rádio, depois, passou o Márcio e puxou a orelha da gente. Então, agora, eu noto uma coisa, é o seguinte, a mocidade, jovens mais jovens, né? Jovens mais novos. A questão do namoro, da corte, é muito falado. Do sexo, você esperar mesmo até o casamento. Isso, o jovem mais novo precisa muito ouvir. Mas os jovens mais maduros, às vezes, até já casados, existem alguns problemas no casamento, falta de orientação que eles receberam antes. Vocês tratam muito isso também nos cultos? Fala um pouquinho sobre a abordagem no culto de jovens mais maduros. A verdade, quando nós falamos sobre identidade, isso é abordado, né? Da questão do posicionamento, da questão do valor pessoal, porque como você trata disso, quando a pessoa está solteira, isso vai refletir necessariamente, automaticamente, no casamento. O que a gente vê, então, é uma falta de identidade, do valor pessoal e da falta do conhecimento. Então, eu sempre sugiro, quando você está solteiro, vá cuidar de você e cuidar das coisas do Senhor, porque a pessoa fica perdida, né? Preocupado, não conta que eu vou casar e não procura curar-se. Isso é importante, né? Então, o que eu vejo hoje, o mais forte, é a questão da identidade. Quando você resolve a sua identidade, por exemplo, eu faço uma pergunta assim, quem é você? A maioria das pessoas se perdem, não tem essa pergunta, não tem essa resposta. Então, por aí, você vê que isso vai refletir no casamento, com certeza. Então, a questão é tratar dessas coisas já quando você está solteiro. Aproveitar esse momento que você pode ir para um retiro, essas coisas, ao invés de ficar só ali, quando que eu vou casar, quando que eu vou casar, e não investir em si mesmo, né? Essa é a questão. Então, quando você aborda identidade, valor, né? A questão da personalidade, então, isso aí, certamente, gera cura para um casamento melhor. A gente também tem grupos, né? Nós temos as células mistas, né? E também tem as células de casais casados, que se encontram. Então, vão estar trabalhando os temas que as pessoas estão vivendo naquele momento, né? É importante. E as necessidades vão surgindo à medida... Eu queria perguntar exatamente sobre isso. Qual é a maior necessidade, ou as principais necessidades que vocês notam, nesse público jovem e adulto? Ou o que eles mais reclamam? Ou quem apresenta mais necessidade? É o homem e a mulher? É o jovem rapaz? A jovem mulher? Na verdade, a gente fala que é mais a mulher, mas são os dois. A maior necessidade de jovens adultos é a questão do vínculo. De criar uma turma para vincular, para ter essa turma, para conversar, para abrir o coração. Porque essa turma já não é mais daquela muito abalada, né? Já é uma turma onde quer sentar, tocar um violão, conversar, né? Madura. Madura, falar de perspectivas, né? Porque a maioria já conquistou, né? Já estabilizou. Agora é a questão de criar o vínculo mesmo entre irmãos. Porque a pior coisa, eu até vou falar um dia na pregação, que eu tebolei um tema, né? Você acame o copo de leite, né? Você acame o copo de leite. E o copo de leite? É, porque no gabinete... Eu não entendi a conexão. Pois é. Você vai dormir, você vai dormir, vai botar o copo de leite na beira da casa. Não, porque a pessoa sai depois do culto, vai para casa, quando conhece ninguém, ela passou a pior coisa que tomar um copo de leite e dormir. Percebe a coisa? Mas é um dos temas das pregações. Dê um link. Sabe? Sabe. Maurício. O que é? O Paulista veio meu BH, ficou meio perdido no início. Vem tomar leite aqui em Belo Horizonte. Não, a minha pregação seria você, a cama e a drogaria Araújo. Porque eu ia para Araújo, era o único lugar de 24 horas que eu achava e ficava com a camisagem na Araújo e voltava. Aí, ó. Tá vendo? Arrumou até o emprego. Arrumou até o emprego segurado. Tá vendo? Porque, na verdade, isso se chama solidão. Você vai estar convidado para o programa falar sobre isso. É, ué. Não é? Eu vou arrebentar esse tema. Então, é a questão mesmo da solidão mesmo. Os adultos hoje precisam estar vinculados. Porque o negócio hoje está pegando muita gente. Engraçado, né? Porque falar de solidão, por exemplo, num contexto em que está todo mundo ligado, entre aspas, né? Está todo mundo conectado na rede, em tudo quanto é lugar. Você liga para alguém e em segundos você acessa uma pessoa. Quer dizer, você está no meio de uma multidão de gente que está sozinho. Sozinho. O virtual também é que é a questão que ele aproxima quem está longe, mas ele distancia quem está perto. Essa coisa de tocar, né? De ver o próximo, de sentir o próximo, de olho no olho. Isso é muito importante. E faz uma falta danada, né? Tremendamente. Não tem jeito. E o que é legal é que lá, lá nos jovens adultos, você tem muito disso. Agora tem uma... Deixa eu só fazer um abril, porque eu não posso já te falar isso aqui, porque a diretora fala umas pérolas na cabeça da gente aqui, que eu preciso colocar. Ela está dizendo aqui para a nossa Zamara, que aliás, a gente vai mostrar a Zamara qualquer dia aqui, porque a gente fala tanto da Zamara, ela nunca quer aparecer na televisão. A Zamara, será que ela existe? Será que ela existe? Ou é coisa da cabeça desse pessoal? É o nome que nós criamos. A Zamara está dizendo, vocês estão falando de crise do copo de leite, e ela falou assim, tudo que eu queria era ter a oportunidade de beber um copo de leite e dormir. Ela falou, tem a crise da mulher jovem casada também, né? Porque é mamãe para lá, mamãe para cá, meu bem, para cá. Tudo que eu queria é ter um copo de leite, né? Porque vai ter um tempo também, achando estresse, né? Vai ter esse detalhe também. O estresse da falta do leite. Pode participar, já desceu o outro lado. Promessa, Zamara, promessa, hein? Amanhã no café da manhã terá um copo de leite, você vai sentar com a gente aqui. Isso. E vai poder lamentar. Segunda manhã não, segunda-feira. Segunda-feira. E a gente sabe que tem uma outra novidade, que essa a gente pode falar por enquanto, é que nas sextas-feiras, aqui no De Tudo Um Pouco, vocês vão ter que um quadro, trazer uma matéria, um tema para a gente bater papo, igual estamos fazendo aqui. Isso vai ser fantástico. Nós vamos até na quarta-feira, a gente vai estar gravando, né? E vai estar sempre trazendo. Nós vamos estar num lugar gostoso, para o pessoal conhecer os jovens adultos, ver o perfil, né? Como que é, o lugar que eles frequentam. A gente vai estar sempre trazendo, e um desses temas aí, que a gente está abordando, mais ou menos. E eu creio assim, que é um momento de novidades, né? Como foi falado ali no evangelismo, o reino de Deus, ele é amplo, né? E Deus, ele quer que a gente saia das quatro paredes, para alcançar outros jovens adultos, que é o perfil da igreja, né? Igreja de amanhã, né? Então, assim, é o nosso perfil. E é interessante que, aí, Deus tem nos dado várias estratégias. E dia 25 de maio, o último sábado deste mês, nós vamos fazer um culto especial. A gente não pode contar muito, porque como é especial... Você vai falar, fazer o culto do copo de leite. Não, 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 não. Esse daí vai ser do transbordar. Mas, né? A gente quer convidar todos, né? Homens, mulheres, solteiros, casados, jovens adultos, para estar lá dia 25, no último sábado deste mês, você vai ser surpreendido com esse culto. Nós não vamos contar mais detalhes, porque é tudo surpresa, mas vai ser um culto que vai ter louvor, vai ter palavra, mas vai ser um culto completamente diferente do que a gente está acostumado. Vai ser dia? 25 de maio, o último sábado. Mas eles vão estar vindo todas as sextas agora. Para quem está se contando? Para as programações, né? E amanhã a gente está lá também, no tabernáculo, as pessoas já estarem indo, se identificando, conhecendo. A gente crê que Deus está fazendo grandes coisas. E vai fazer muito mais. Vamos estar aqui aprendendo com vocês, com vocês. Nossos professores. Até parece, né? E é legal, assim, você, a partir de sexta-feira, já colocar na cabeça, twittar também para os jovens adultos. Isso. Isso, vai ser legal a gente ler os twitters aqui. No próprio Twitter do Diturno Pouco, a gente lê aqui bastante coisa sobre esse assunto, porque são assuntos engraçadíssimos, mas que vestem com uma facilidade a carapuça. Fácil, né? Só para lembrar, então, todo sábado, no tabernáculo, às 19 horas, é isso? Isso. Às 19 horas, culto dos jovens adultos. Então, quer receber de Deus, é só ir lá.